o bicho tá com essa aqui também salve família começando mais um vídeo diretamente família comenta aí embaixo neymar 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 e no próximo vídeo eu tava mandando um salve aí o bicho tá comenta aí neymar quem comenta mais neymar vão tá mandando um salve certo família e o vídeo de hoje é o que sem enrolação vocês vêm aqui linda gostosa e gata ele nem gritou falha mais você aqui essa aqui tá uma cara de volta mas não é chegadinha você tá com você você tá com você tá com você tá com você sorriso na cara aqui ó você tá com 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 você tá muito feia já pessoal ai cala as boas aqui cala as boas carlinha neymar por favor para você certo para você é o maior privilégio ainda família o ron tá lá em cima no quarto e eu vou lá para o que essas meninas lá para provar o carro ele fazer um negócio com ele lá e vamos ver o que vai dar o outro vai escolher a menina sabe que vai escolher a anã como será que vai escolher a cavala sabe que vai escolher a cabelo de miojo será que vai escolher PG será que vai escolher risadinha ou será que vai escolher ele vai escolher o neymar não neymar é muito gostoso eu tô fazendo menina quieta é de b Exono é todoisto mas só que agora eu tô casado agora eu tô casado agora eu não tô pudendo mais eu não sei nem essa vez já então é o que ninguém vai enganar eu quero ele voar sozinho aqui por enquanto Ô irmã, você está na minha cama aí já? Você é focadão na minha cama, hein? Ó, eu trouxe os meninos aqui Cinco meninas para você Então vocês vão se levantar já, por favor Vem para cá com essa cadeira aqui, ó Vem para cá Tá muito tarde, irmão Você tem? Esse travesseiro aqui Esse travesseiro aqui é eu Esse travesseiro aí, ó Esse travesseiro aqui é especial Cadê? Primeiro, entra aí, por favor E aí, fechou o pedaio Legal Legal? 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 E aí, fechou o pedaio Legal Bom Bom? Vou atacar o... Isso Vai só um pouco aí no pescoço dele Só um pouco aí no pescoço Espera aí Assim está bom, irmão Mas do nada, qualquer fita O que é? Do nada Só um pouco no pescoço Vai mais um pouco no pescoço Vai, vai Passa um pouco direito Passa na mão Não estou entendendo Passa para a porreta Eita Eita Tá bom Fica aí Fica aí Fica aí Calma aí Já fechou a porta? Eu estou fazendo Entra outra aqui Próxima Próxima Calma Pai Calma Fica aí É que fica Não, não Eu não assisti não Ninguém vai assistir Você acha o que é do Juan? Ah, é bonito Você gosta de cabelo de miúlio? Não dá hora Pode, tá Não dá hora Ele falou Isso não dá hora Isso não dá hora Isso não dá hora É só dá hora Ele falou É lindo, velho Pode falar, é lindo Você acha o que é dele? Ah, é lindo Novinho Bonitinho Você gosta Você gosta de gente grande? Ah, eu gosto de cavalona Gosto de cavalona Você tem esse braço aqui? Você vai ter o caldo Deixa que eu li Pode ser mais Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vem 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 Ixi Tá chamando Calma aí Vai no peixe segura aqui assim Tá Não, poupa a boca Põe seu boquinho aqui Põe seu boquinho Vamos lá Cheiroso E aí, mano? Ah, não é pai Tem que andar sempre cheirosinho E aí Você achou que ele Vai, vai, conversa aí Conversa com vocês dois Sozinho E aí, como você foi aí? Ela que faz as perguntas E aí, vai Eu tô aqui Eu sou vítima O que eu vou perguntar? Sou vítima do nada Tá grátis, meu E aí, nada, cara Ah, eu sou vítima Eu sou vítima Será que rola? Eu sou vítima Rola Rola Um cheirinho? É, porque eu não sei É E um beijão É, rola É o homem É que sabe Não me metem Fora das câmeras é melhor Melhor É, é, é Essa é É, é, é É, é, é Essa aí não conseguiu Você não deu nada não Mas você conseguiu Você foi capaz É, é É, né É, né A gente tenta A gente tenta A gente tenta Não tem nada Você vai conseguir o beijo dele? Será que eu vou conseguir um beijo seu? Não sei, né Bora ver Quem é a próxima É, consegue? Quem sabe Será que ela consegue? Bora ver Bora ver Bora ver Ela tá fraca você Gente Gente Vem cá, você aí Olha o Juan Quase o Juan Quase o Juan Que cara Fia é isso aí Ela tá me puxando já Se você já montar e abrir Se você não pegar Eu vou Vou achar Não, minha mãe tá ligando Eu vou ali Calma A minha mãe tá chamando Tem que ir assim Você dozinho Bem gostoso Ah, isso Que gato Você roubou meu coleção Jura Bata na minha cara Por favor Nossa Tem que ir assim Vai lá o Juan Você tá aqui Você tá aí Quem falou gostoso? Quem tá falando gostoso? Quem falou gostoso? Você também Em pé? Eita Vai representar É diferente Só isso? Só isso? Vigino Tem mais Ela é muito broxante Eu acho que o Juan É melhor que vocês O Juan Diz que fala muito melhor Fala muito E aí, meu Ela é a próxima Ela é a próxima Tem uma ali Tem uma ali ó Uma da lei Que conseguiu Um selinho do Juan Uma só Será que você vai conseguir um selinho? Um beijo Mota isso pra lei Se dedica Dá uma geladinha Diretamente da PG Comenta aí embaixo Primeiramente comenta algo O Neymar O Neymar Manda aquele salve lá Vou arrumar pra você Diretamente Vou mandar só pra você No próximo vídeo Pode estar me cobrindo aí Vou alvará Vai lá Veja pra onde você começar Não sei se não é você não Você começa pelo pé Ou pela... Pela que você quiser Pelas coxas Pela que você quiser Claro Sabe como vocês conseguem um beijo Conseguem alguma coisa E aí, Juan? Mágica, mágica Muita mágica Muita mágica A carinha dele Tá gostando Será? Cheiroso E aí Será que consegue Vamos ver Chegar mais próximo da boca E aí Será que consegue? Tá E aí E aí Sabe? E aí Merece um selinho ou não? Você sabe Não merece não Se fosse um selinho Tem que se pegar Com mais pegada Quando for Tem mais? Tem mais ainda? Vem logo Já vem ela Diretamente Eu sei de onde Diretamente Diretamente O dia Melhorão Olha aí Ó, a bunda tá branca Já vai pra já É bom que chama atenção Bunda branca Você não falou isso? Eu não sei Você vai passar a bunda Você vai passar a bunda Então sai, gente Eu não sai Você não gosta Você gosta de tomar banho Vamos entrar aí Vem menino Tomar banho também Olha, uma geladeira por favor De novo? Mas que você já Vai fazer a escritura Pra você ficar bem Vai lá no ar Vê se você vai conseguir Ou um beijo Ou um selinho Ou nada Tem um anda ali Conseguiu Será que você vai conseguir Pelo menos um selinho? Bora ver Chega chegando Se der dica Nossa, mas ele precisa Me jogar isso, menino Mas você tem mais de tudo Porque vocês são muito fracas Teve pegadinha no pescoço essa, hein? Vai pra boca O que? Não, não, não Ele tá gostando muito dele Essa gostando O que eu vi foi duas Ai, gente Vai, cadê? Vai, Luanes, né? Vamos fazer o que? Oxi Perna, joelho Tem que estar ensinando pra vocês E aí? E aí? Fale alguma coisa Fale alguma coisa aí Pra ver se você não paga E aí? Vai conseguir um beijinho mais E aí, mano? Saixa a mulher Posseiro, posseiro, posseiro Ah, com um selinho Um selinho Um selinho Então ele vai empatar pra outra Vai Pronto Vem cá Viu? Vai lá E aí? Essa desse lado Vem cá, meu filho De a mão Você quer Essa aqui Pra quê? Passar uma noite Ah, cuzão Tá ligado? As duas É, melhor ainda Fala agora Melhor ainda Mostra o que você tá fazendo De novo? As duas no mesmo tempo Agora, as duas no mesmo tempo Vem cada hora Bora ver Eu vou tirar até a bunda agora Eita O negócio tá daquele jeito Já caminhou também Tá entrando na camisa de rada A camisa Ah Pô Essa aqui, calma aí Calma, o resto é do sigilo Calma Vem cá, irmão Sai daí, sai daí Espaça, por favor Espaça Sai da minha cama E vocês Põe assim na bozulha Sai, sai, sai Sai Fica tudo ali, rapaz Fica tudo ali Fica tudo ali Fica tudo ali Ah, eu pensei que é isso Não, vem aqui pra vocês Você tá quente Eu sei que você tá Rapaz aí, você também Onde? Você tá muito aguarda Quando você é assim Quando você é aguarda Você fica assim Aqui, aqui Aqui, você tá fria Tá o quê? Vai, vai Calma aí Racha Fica aí Calma Ok Só tem que ele vai falar É, calma 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 Isso aí É, calma Tem que ensinar, caralho Tem que ensinar, caralho E aí Passa, nota Vou gostar do perfume E aí Você achou que aí Fala aqui Tá bom Bom, né? Tá demais, né? Tá nem conseguindo nem falar Continua, vai virar mais tarde Que pediu Continua, irmão Continua, mais tarde Tá bom Que agora nós vamos gostar De perfume do cara Não, não Pelo menos é cheiro bom, né? E a machada de gosto Só uma pergunta aqui Você continua? Ah, tem que estar vendo, irmão Bom, se tiver uma ideia trocada A machada continua? Continua Continua? Então eu vou filmar mais tarde Se eu ver vocês se pegando Esqueça Então a chave tem um quarto ali especial Entendo Se você quiser, dou como você Que macha Mais uma coisa Só vocês dois E esse eu vou deixar Só a câmera lá Só a câmera que a gente vai ver Tá bom E mais ninguém Certo? Tá Pra finalizar o último estrelinho Eita Filha Filha tatuagem nova Comenta aí, tá ligado? Que espancada Já viu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esqueça tudo Comenta aí Qual foi a melhor parte De um ontem Qual que vocês acharam Que foi a melhor delas? Eu acho que foi a cacheada Desculpa Foi a mais quente Será que foi ela? Ajuda aqui 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 Ajuda Aguada Aguada Como é a minha época Eu já conto as meninas Já Daquele jeito Agora família Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra ter mais informações E diretamente Já morre Fiquei